Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindezas, gente, olha, decoupagem em CDs, lindos, né? O reciclagem, a gente vai ler as recicláveis, né? E no vídeo a gente vai aprender a fazer esse aqui, ó, como tá chegando o Natal, né? E é um belo enfeite pra porta e fica muito lindo, né? Não é difícil de fazer. Os materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, deixa, ó, se inscreva no canal e deixa o seu like aí, tá bom? Vamos lá pra gente aprender? Bom gente, primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos usar esse lado do CD pra fazer a decoupagem, né? Aí aqui eu vou colar uma folha de sulfite, se você tiver cartolina ou papel cartão também pode colar, viu? Com uma folha de sulfite eu consigo fazer nos três CDs, que eu vou fazer o triozinho, né? Ou pra pendurar eu vou fazer os três, com o tema de Natal. Aí você faz isso. E aqui por trás, vou mexer pra não ficar embolado. Aí vamos fazer isso nos três CDs. Tá? Depois fez isso, ó, que vocês cortam. E pra tirar, esses aqui que ficou, ó, você vem com a lixa, fazendo isso. E aí ele fica bem rente. Agora eu vou fazer com os outros, tá? Mesma coisa. Pronto, agora a gente vai fazer o último. Vocês viram que uma folha dá pra fazer os três, ó. Certinho. Bom, gente, feito isso, os três, agora a gente vai fazer a decoupagem, né? Vamos usar esses guardanapos aqui. Eu usei até eles nos quadrinhos que a gente fez na decoupagem em tela. Vamos usar eles, né? Natal. Pra pendurar na porta. Então, primeira coisa, tirar as películas, né? Pega um pouquinho de cola pra tirar. Sempre quando a gente for fazer a decoupagem, tem que ter o fundo branco. Pra dar mais destaque no desenho. Por isso que a gente colocou a folha de sulfite aqui. Esse aqui, ele vai... Não vai ficar todo. Aí aqui, né? Tá pronto pra usar, sem os seus pelitos. Você vem com a cola. A cola tem que tá bem espalhadinha aqui, gente. Não pode deixar ela poçada, sabe? Assim, tem que tá bem espalhada. Fez isso. Pega o guardanapo. E centraliza. Pega o plástico que a gente usou. Agora aqui, eu vou dar uma secada com o secador. Eu já vou adiantar os outros. Pra depois a gente tirar, passar a lixa dos lados, pra tirar os resíduos de guardanapo. Agora vamos fazer o último. Pronto, gente. Fez isso. Agora a gente vem aqui, ó. Com a lixa de novo, pra tirar... Os pedacinhos que sobrou. Faz isso. Mesma coisa que a gente fez com o sulfite. Olha que lindo, gente, que ficou. Muito lindo, né? Agora a gente vai passar verniz. Pronto, gente. Vou deixar eles secarem. Depois eu volto aqui pra gente terminar. Então, gente, secou. Olha pra vocês verem. Sequinho, lindo, lindo. Os três. Agora aqui atrás, ó. Pra não ficar assim feio, sem nada, né? Eu vou colocar folha de sulfite também. Mas se você quiser colocar EVA, ou papel cartão, ou outra coisa também pode, tá? É só pra não ficar tão feio assim, né? E se quiser fazer também, ó. A decupagem aqui na frente, fazer ela atrás também, pode fazer. Mas se for pendurar no meio, né? Dá assim, sem ser perto da parede. Aí vai ver os dois lados. Mas como eu não vou fazer assim, vou colocar a folha de sulfite. Do mesmo jeito que a gente fez... Lá na frente, tá? Bom, gente, a gente já colou atrás o papel. Ficou branquinho, né? Agora aqui eu vou ensinar vocês a furar ele. Furar o CD. Pra... Pra gente colocar os ganchinhos pra pendurar, né? Esses dois aqui eu já furei. Não é difícil. Aqui eu coloco assim, essa régua, pra eles ficarem na posição certinha. Aí, eu... Peguei uma chave de fenda com a ponta bem fininha, ó. Esquentei no fogo, né? Aí você só vem e fura. Pega aí pra mim, olha. Olha, você mede aqui, né? Ela tá quente, gente. Tenha cuidado quando você for mexer. Tá vendo, ó? Aí eu furo os lugares que eu quero, que vai furar, né? E faço assim, ó. Aí vou do outro lado também, ó. E ele fura. Entendeu, ó? Ela fica quente bastante tempo. Tenha cuidado, viu? Aí aqui já furou, tá vendo? Aí quando fura, ele fica meio áspero aqui. Você vem com a mesma lixa, ó. Dá uma lixadinha. E aí ele fica lisinho de novo. Tá vendo? Dos dois lados, ó. Pronto, eles já estão furadinhos pra gente colocar pra pendurar a colinha. Tá vendo, ó? E aqui, se vocês quiserem colocar uma fitinha pra segurar eles, pode colocar. Ou uma argolinha. Esse aqui eu vou usar esse aqui. Aí daqui eu vou tirar dois pininhos desses, né? Que é pra mim grudar eles. E essa parte de cima pra pendurar. Bom, tirei as duas argolinhas, né? Você vem assim, ó. Coloca. Dá uma apertadinha aqui, ó. Aí vem com a outra. Coloca também. Coloca também. E aperta de novo, gente. Tem hora que é meio complicadinha, mas a gente consegue. Aí aqui vocês apertam o outro lado também. Ó, tá vendo? Já tá ficando penduradinho. E vamos fazer a mesma coisa com os outros dois. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, tá lá lá. Coloca ele. Aperta. Ó, o alicate ajuda muito. E do outro lado também, ó. E aperta aqui também, ó. Olha que lindo. Já tá pendurado, tá vendo? E esse aqui, como esse aqui vai pendurar na parede, é só um, né? Ó. Aperta aqui também, gente, ó. Pronto. Já ficou penduradinho, ó. Vai na frente. E vai atrás dele. Agora aqui, gente. A gente vai pular uns lacinhos aqui, né? Pra tampar essas partinhas aqui. Esses pequenininhos. Se vocês tiverem maior, pode pôr maior. Mas como eu tenho esses aqui, eu vou colar com cola quente, tá? Põe um pouquinho. E coloco aqui pra dar um charme. Se você estiver maior, também pode pôr. Esse na parte de cima. E esse aqui. Pronto. Olha como ficou, gente. Tá vendo? Olha eles juntos. Esse aqui de flor. E tem esse também, que foi a minha filha que fez. A Nicole que fez, né, Nicole? Que é de café, né? Coisas de cozinha. Mas fica bem lindo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente. Que foi bem fácil. É fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, obrigada.